Durante os últimos meses, desbravamos mais uma comunidade rural de Rafael Fernandes, o sítio Batalhão. Percorremos muitos caminhos e descobrimos muitas histórias que marcaram a vida do nosso município e da nossa gente. O lançamento do próximo documentário do Varzinha da Gente já tem data, local e horário marcados e você é o nosso convidado a conhecer de perto, através de boas entrevistas, histórias emocionantes, alegres, empreendedoras, histórias de superação, simplicidade, amor em família e também pelo sítio Batalhão. Temos um encontro marcado no dia 29 de setembro, próximo domingo, às 19h, em frente à Igreja Evangélica do sítio Batalhão. Até lá! Essa é a Varzinha da Gente, com boas histórias pra contar. Essa é a Varzinha da Gente, com Vinícius Oliveira. Vamos desbravar. A Varzinha da Gente, com a 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 gente, com a